E aí pessoal, beleza? Seu Deus com mais um vídeo de Cafodurno Mobile aqui no canal E hoje vamos estar jogando mais uma partidinha do modo Rank aqui no jogo Que se você é novo no canal e não sabe, eu se encontro aqui no Mestre 1 Vamos voltar a focar de verdade aqui no Rank, rumo ao lendário Mas antes de tudo, é claro, já deixe seu likezão Se não for inscrito, se inscreve, pois todos os dias tem conteúdo novo de Free Fire, Cafodurno, Fortnite E diversas novidades do mundo mobile Então cara, sem enrolações, bora aqui, partida pro Rank Bora aleatório mesmo e iniciar E galera, já entramos aqui na partida, eu caí aqui no mapa... Como que chama esse mapa mesmo? Do barco, mapa do barco, é isso daí mesmo Dominação, velho, gosto bastante de dominação nesse mapa aqui E cara, só vamos, bora... Bora voltar pro Rank, moleque Vou usar a S-56 por enquanto no começo Aí só vê se eu não tô conseguindo aguentar o record dela Já mudo pra minha K-17, que daí sim começa a brincadeira Vambora, vambora galera, tomara que a gente caia com o Rank, moleque Vambora, vambora Vambora Aqui cara Vambora Vambora Opa! 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 Ah, tem cara nas costas! Já mudou o spawn, velho Cara, vou usar o IV na segunda rodada, velho Não compensa usar agora não Ele tá jogando- O que sabem, mané. Já foi também. Cara, nas costas, não. Eu acho que mudou de novo. Eita. Ah, velho. Não deu pra virar, não deu tempo pra virar ali, não. Ai, velho. Eu vou tentar de arma já, hein, galera. Cara, eu tô errando o botão de pular e degaixar, mano. Se pá, eu vou ter que inverter os dois, cara. Já ganhei aqui a primeira rodada, de lavada até. Cara, só vamos, bota e tabustar aqui agora, mano. Não sei se usa a... Use, mano, só pra dar uma rachada. Não, eu vou deca por enquanto. Vou deca, já uso aqui o IV e só vamos. Bora que é rank, moleque. Bora que é rank, galera. Tá roxado. Já matei um no Molotov. Já foi também? Já levaram ali. Boa, time. Eu não sabia que eu não levava dano no Molotov. É jogando que você aprende. Boa, time. Mudou o respawn, mudou o respawn. Bugou, bugou, bugou. Eita, porra. Ah, tem o cara de arco, velho. Cara de arco, mas não é o problema, não. Vambora, vambora. Vai vir. Primeira vez, não é o problema. Foi também. Vem, não. O que? Que isso, velho? Vambora, moleque. Já matamos 12 aqui. Caramba, mano. Primeira vez que o cara tem um bom no rank, velho. Estou ligado que aleatório é muito difícil, né, velho. Vambora, ganhamos. Ganhamos já, velho. Que que foi isso? 12 killzinhos aqui. Morremos só 5 vezes. Alguma espinada ali. Estou errando muito esse botão. Até porque eu estou voltando agora a focar no jogo, né, velho. Mas eu tenho que... Talvez eu tenha que mudar aqui o... Inverter os dois. Colocar o de agachar em cima e o de pular embaixo, velho. Talvez. Mas bora ver quanto que foi aqui o nosso rendimento na partida. Que partida top. Muito rápida e direto, né, velho. Os caras estavam jogando demais ali. Até eu vou estar adicionando isso aqui, né. Porque, cara, assim você não encontra em qualquer hora. Já matamos aqui 1.300 pontos. Tá top demais. Poderíamos ter sido melhor, mas tá de boa. Mais 27 pontinhos aqui no nosso rank. Bora tá vendo aqui. 12 kills. Foi o cara que fez mais kills na partida. E é isso, velho. Top demais. Cara, eu vou estar focando no Call of Duty, beleza. É um jogo que eu conheço... Que eu acompanho desde a primeira beta, beleza. Eu comecei a jogar em si quando eu comprei esse celular aqui. Eu jogava uma vez por semana no celular da minha irmã. Eu tô falando isso pra vocês porque, sim. Eu decidi, eu vou estar focando no Call of Duty Mobile. Vou estar focando pra realmente participar do campeonato. Se Deus quiser, ano que vem. A gente tá criando o nosso time aí e subir aí no rank do mundial, né, velho. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. O vídeo vai ficando por aqui. E é isso. Falou, Zê. Fui. Tamo junto.